Gente, olha só que bacana. Ele é sambista, afiliado de ninguém menos do que Ataúfo Alves Júnior, e nasceu aqui em Maceió. E quando foi em 2007, ele foi morar no Rio de Janeiro, só que agora ele tá de volta, sobre o convite do Grupo Folclórico da Amizade, pra um concurso que vai acontecer amanhã aqui em Maceió. De quem a gente tá falando? Pois é, Fabrício, estamos falando de Fabián Costa, que tá aqui com a gente, pra contar um pouco mais sobre essa história. Seja um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço ao convite e o carinho da recepção aqui da TV Alagoas, de todos vocês que fazem o Tudo de Bom. Quando a gente falou em samba no comecinho do programa, eu disse, como é essa história? Samba com boi, é mais ou menos isso? Pois é, olha, é uma parceria que já dura sete anos entre o sambista Fabián Costa e um grupo de Bumba Meu Boi aqui da capital alagoana chamado Amizade. Eu tô aqui até com o vaqueiro, né? Esse menino que dança lá no boi. E o que que acontece? Eu fiz a toada, é como se fosse no Rio Samba Enredo. Eu fiz a toada, desenvolvi e a gente tá aguardando o grande dia do concurso. E eu tenho aqui em mãos, se você me permite, olha só. Mostrar aqui pro pessoal de casa. Primeiro DVD, esse azul. O segundo DVD é esse da capital preta. E esse daqui o vem com... E esse é o primeiro CD 100% autoral. Maravilha. Pra vocês darem uma olhada. Doze composições aqui, né? Isso. E aqui... Trabalho 100% autoral. Olha que bacana. Entendeu? Muito bom. E lá no Rio a gente sempre lutando em defesa do samba e sem esquecer, claro, das nossas raízes, né? Das nossas origens e exaltando também o samba alagoano. Então vamos fazer uma demonstraçãozinha já, né? Pro pessoal de casa já atender essa história. A gente vai fazer primeiro. Vamos de samba primeiro? Vamos de... Me diz amor? Vamos. Vamos lá. Será que pode ser? Me diz amor? Então vamos ver aí, Denis. Vamos ver? Número 1. Número 1. Número 1. Quero que você me diga se você me ama Quero que você me diga se você me quer Lá, 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 iá Quero virar tua voz acesa nessa chama Eu quero ver tua beleza pura de mulher Isso aí, num sábado à tarde, juntar os amigos ali, só pra curtir esse sambinha, muito bom, né? Isso aí. O samba é o pai da alegria. Como diz o Martinho da Vila, grande mestre, o samba é o pai da alegria. E eu fiquei muito feliz que você citou meu padrinho Matau Falve Júnior. Tá muito feliz, com certeza ele ficará muito alegre lá no Rio em saber que foi citado aqui em Alagoas. Pode, então mandou um abraço lá. É uma pessoa maravilhosa. Fabián, quais são as suas referências, além do seu padrinho, né? Olha, o Ataúfo é uma grande referência, como você citou, mas tem, olha, tem Almir Gui Neto, Adonirã Barbosa, Benito de Paula, olha, samba de primeira linha. E já são quantos anos você nesse ritmo? Então, esse ano eu tenho uma grande notícia, uma boa notícia que eu tenho aqui pra dar pra todos os alagoanos, os meus conterrâneos queridos, que é o seguinte, eu completo 10 anos de carreira esse ano e automaticamente, no mês de setembro, eu faço minha primeira viagem internacional pra representar o samba brasileiro em São Francisco, na Califórnia. Eu vou cantar no Brasilian Daily. Que maravilha! Olha só! Que maravilha! Muito bacana! Fiquei muito feliz com o convite e, vamos lá, o Duro vai se encarar 14 horas dentro do avião, olha só! Nossa! Samoleza, moleza! Agora me diz uma coisa, você recebeu esse convite pra fazer parte desse projeto maravilhoso, eu quero mostrar pro pessoal essa mistura do samba com boi. Isso! Vamos ver como é que vai ser? Então, o boi é o seguinte, Amizade 2016, Bumba Meu Boi Amizade 2016, se apresenta na sexta-feira, sexta-feira agora, numa arena montada na praça de multi-eventos, não é isso, Edson? O presidente do boi tá ali, o Edson, e a gente vai se apresentar e vai ser mais ou menos assim, vamos, podem mostrar aqui um trecho aqui da música, vamos lá! O Amizade vem reverenciar a parecida padroeira do Brasil O Amizade vem reverenciar a parecida padroeira do Brasil Oh mãe, mãe, de eterno fulgor Suas cores tão vibrantes em seu manto tão querido pro Brasil Mãe, divina eterna magia Sua presença irradia Nos quatro cantos do meu país Pra quem tem fé Na procissão em Romaria eu vou cantar Sou caipira, pirapora meu senhor E adorarei a minha santa com louvor Pra quem tem fé Na procissão em Romaria eu vou cantar Sou caipira, pirapora meu senhor E adorarei a minha santa com louvor Pronto, então a gente vai encerrar o programa com essa apresentação de vocês Tá ok Sucesso lá em São Paulo Muito obrigado E sem esquecer aqui, rapidamente, um grande abraço à amiga Tereza Nelma Que deu uma força ao esse boi maravilhoso Um abraço Beijo pra vocês Tchau Até amanhã às 11h25 aqui no canal 5SBT Vamos lá, continua aí o boi Vem festejar com as crianças Santa Mãe Protetora Vem festejar com as crianças Santa Mãe Protetora Para que o nosso país se torne melhor A cada dia Na proteção da padroeira parecida Na proteção